No vídeo de hoje eu quero ajudar você a responder a seguinte pergunta. Sivaldo, aonde tem Launchpad boa? Launchpad com locação garantida, que tem um preço acessível e que passam boas criptomoedas lá dentro para eu comprar? Ou seja, quais são as plataformas de pré-lançamento de criptomoedas mais acessíveis que são boas, que passam bons projetos e principalmente que tem locação garantida? Nesse vídeo eu quero mostrar para você, vou dar alguns exemplos muito bons e principalmente como é que você pode pesquisar mais sobre essas Launchpad, tá? Então, e tem novidade, tem criptomoeda de rede social que está sendo lançada nesse momento. Tem muita coisa boa para eu trazer para você nesse vídeo. Então, assiste esse vídeo até o final, tá bom? Eu já te peço aí um like para fortalecer, para que esse vídeo chegue a mais pessoas e também se inscreva no canal, tá? Se inscreve no canal para você... Pessoal, eu estou aqui dentro do CoinMarketCap, que é o maior site de informações sobre as redes sociais, enfim. Então, primeira coisa para você começar a encontrar as Launchpads boas, você vai vir aqui, ó, Cryptocurrency ou criptomoedas, né? E vai vir aqui, ó, Categorias ou Categórias, enfim, tá? E aí é o seguinte, ó, aqui dentro dessas categorias, qual é a plataforma que a gente vai procurar? Nós vamos procurar aqui, eu vou dar um Ctrl F, vou escrever aqui, ó, Launch, que é Launchpad. Tá aqui, ó, a categoria número 43, Launchpad. Eu vou entrar aqui nessa categoria, tá? E aqui eu vou explicar, tem várias, ó, tem alguns aqui que nem são Launchpad, tá? Não sei por que apareceu na categoria, mas tem muitas coisas legais que eu quero compartilhar com você, tá? Mas antes de eu mostrar, deixa eu falar aqui, dar um recado rapidinho, ó. Gente, essa aqui, ó, é a nova plataforma, a nova rede social que está sendo lançada, que é a Bilbo, tá? A Bilbo, imagina aí, ó, sabe o WhatsApp que a gente utiliza hoje constantemente? Sabe, por exemplo, o Telegram que você usa hoje no dia a dia? Exatamente, ó, isso aqui, ó, é o tipo WhatsApp ou o Telegram, porém da Blockchain, da Web3, tá? E o que é legal disso aqui? Ó, nesse exato momento, nesses dias agora, está sendo lançado o token, ou seja, a criptomoeda dessa ferramenta. Então, ou seja, é uma plataforma que tem grandes investidores por trás, tá? Nos vídeos anteriores que eu gravei no meu canal, eu falo sobre os investidores. Tem, por exemplo, a Samsung, né, que é um dos maiores investidores. Tem outro investidor grande por trás, tem vários investidores, né? Enfim, então tem vídeo no canal que eu falo mais sobre ela, tá? E hoje, ó, aqui, ó, além de você ganhar pontos por interagir, por mandar mensagens, enfim, você pode ganhar as criptomoedas da própria plataforma, tá? Mas não é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, porque já tem vídeo no canal explicando bonitinho como é que você pode usar. O que eu quero falar com você hoje é sobre as listagens, tá? Gente, está sendo lançada, tá? E aqui, ó, aqui dentro do Twitter deles aqui, olha só, eles estão com mais de 130 mil seguidores dentro do Twitter, tá? Então, é um projeto que tem grandes evidências de estar muito bom, né? E agora, o que eles estão fazendo? Eles estão lançando, já tiveram algumas plataformas, algumas launchpads, que o projeto foi lançado, tá? E ele está sendo listado aí, nesses dias, já está tendo negociação dentro das plataformas. Por exemplo, a Bybit, ó, como você pode ver aqui, ó lá, novo projeto de launchpad, né? BBL, que é o token, né? Já está no ar, tá? A Biba Oficial. Aí você pode, a pessoa pode vir aqui, enfim, cadastrar-se, né? E aí já está tendo a compra lá dentro dessas plataformas, né? No caso da Bybit, tá? Ah, deixa eu ver outra aqui, ó, que eu estava vendo esses dias agora. É, aqui é a parceria, né? Ó, a Huobi, que é uma grande também, uma gigante aí, concorrente da Binance, né? Ó, a Kucoin também, que é muito grande, né? Isso aqui foi onde aconteceu a pré-venda, né? Que foi lá no dia 23, tá? Deixa eu ver outra aqui, outra aqui, ó, na Gate. Eu estava vendo aqui na Gate, na parte de startups também, ó, tá vendo, ó? Eles estão aqui na parte de subscrição, então, ou seja, a pessoa que é, 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 a pessoa que, a pessoa pode negociar aqui dentro da parte das startups também dentro da Gate, tá? É, deixa eu ver aqui mais. Enfim, então, ou seja, são várias e várias plataformas, várias corretoras que estão listando esse token, tá? É, algumas estão na parte da pré-venda, enfim, então, ou seja, é um token que está tendo um grande burburinho, né? E que pode dar muito bom, entendeu? Então, se você está procurando aí bons investimentos, fica de olho, né, nesse, nesse projeto, tá? É, confira aqui as informações, leia mais informações sobre, porque esse projeto pode dar muito bom, tá? Ele está acontecendo nesse momento. Então, já entra aqui, ó, vem aqui no Twitter, procura eles aqui, ó, Bilbo, tá? Já segue eles aqui e vai vendo as informações, porque pode ter uma oportunidade de você lucrar muito com esse projeto, tá? E você pode estar comprando também na pré-venda, se você quiser, no caso aqui na Gate e nas outras corretoras que estão sendo anunciadas aí. Maravilha? Muito bem, então, vamos lá, voltando aqui, ó, então, como eu falei pra vocês, uma vez que você estiver aqui dentro da, da, do CoinMarketCap, você procurou por Launchpad, ó, dentro das categorias, aqui estão, ó, então aqui, gente, o que eu quero mostrar pra você? Eu quero mostrar, vou mostrar como é que você pode encontrar as Launchpads, já esse aqui o caminho, tá? E eu vou te mostrar, vou dar alguns exemplos de algumas Launchpads boas que eu participo hoje e que tem um histórico aí de multiplicação boa dos projetos, tá bom? Então, por exemplo, essa aqui, ó, essa, essa Seedify, vamos abrir ela aqui, ó, a Downmaker, tá? Vamos abrir também, eu vou abrir só algumas, tá? Mas essa aqui, ó, é uma Launchpad, essa outra também é, essa outra também é, tá? Tem algumas aqui que não são, que eu não conheço, né? Mas deixa eu mostrar algumas que eu conheço, que eu quero falar sobre elas, tá? Ó, essa iPad, eu vou mostrar, ó, deixa eu mostrar, uma aqui que é muito top, quer ver? Deixa eu mostrar pra você, que é, essa, deixa eu ver aqui, aqui, ó, MetaVped, tá? Vamos abrir também, tá? Você vai ver que oportunidade que tá aqui dentro da MetaVped, tá? Deixa eu ver mais aqui, ó, MetaVped, já falei, ó, tem um aqui, cara, que é top, essa aqui eu tenho que falar pra você, que é essa daqui, ó. Eu vou tentar ser rápido, tá? Ó, Vente, Vente Finance, tá? E já aproveita, ó, já deixa, escreve aqui abaixo nos comentários, o que você tá achando, tá bom? Então, é legal esse tipo de assunto? Comenta aqui abaixo, tá? E alguma dessas aqui que eu tô falando, você já utiliza elas? Comenta aqui abaixo também, tá bom? Então, lá, vamos começando falando aqui sobre essa daqui, ó, ó, a Seedify. Gente, a Seedify é uma plataforma de pré-venda, tá? Deixa eu ver se eu acho o site deles aqui, tá aqui, ó, o site deles aqui, tá? É... Vamos lá. O que que eu vou mostrar pra você aqui? Eu vou mostrar as informações, porém não vai ter como eu passar tudo, porque precisaria de pelo menos um vídeo pra falar sobre cada uma delas, tá? Mas o que eu quero mostrar pra você? Eu quero mostrar o caminho e que você mesmo vai poder caminhar. Então, aqui, ó, é o seguinte, ó, você chegou aqui, eu já traduzi pra português, aqui dentro da Seedify, essa Seedify é uma das bem conhecidas no mercado, tá? Então, tá aqui, ó, junte-se aos melhores IGOs ou IGOs de jogos Web3 com o Seedify. Tá vendo? Então, aqui, ó, decida o seu nível de participação ou farm, né? Ou seja, a pessoa compra e coloca em stake ou ela pode farmar também, né? Quer colocar com outra criptomoeda lá pra elas, enfim, na poupança, tá? E participe de todos os lançamentos de tokens que trazemos para você de forma garantida. Tá vendo? Então, ou seja, ele já explica pra você que você, aqui já é de forma garantida. Agora, qual que é o detalhe? O detalhe é o seguinte, basicamente, em todas as plataformas, você vai ter o nível de quantidade de tokens que eu consigo comprar no lançamento, na pré-venda, né? De acordo com o que eu investi. Então, por exemplo, aqui eu não sei a quantidade mínima, tá? Mas aqui, ó, depois eu já falo um pouquinho sobre os projetos, ó. Mas aqui é o seguinte, ó, significa que tem uns níveis, tá? Então, se você vir aqui, por exemplo, ó, deixa eu, aqui, por exemplo, ó, estaca ou fazenda, seria stake, né? Stake ou farmar. Aí, deixa eu ver aqui, aqui seria, esse aposta, né? Seria o stake. Vamos aqui pra gente ver. Então, quando você chega aqui, você já consegue ter uma ideia de como você pode fazer, né? Pra você poder ter locação garantida, tá? Primeira coisa, você tem que entender o seguinte, pra você poder ter acesso às pré-vendas, primeiro, você tem que comprar uma quantidade de tokens, né, da criptomoeda daquela plataforma e você tem que colocar em stake, ou seja, você vai colocar em uma poupança ali, tá? Na maioria das vezes, não todas, essa poupança, quando você coloca ali, é necessário ficar um período de tempo preso os tokens ali, sem você poder fazer nada, tá? Então, seja, você já tem que ter isso em pensamento. São projetos, são tipos de investimentos, que você já tem que pensar mais a longo prazo, tá? Ou seja, eu compro uma quantidade, eu investi aqui, por exemplo, sei lá, mil reais, um exemplo, tá? Sei lá, 200 dólares. Investir esses 200 dólares, eu não posso pensar em tirar esse investimento tão cedo, né? Sei lá, durante os próximos seis meses, um ano, enfim, tá? Então, você já tem que pensar nisso, beleza? Aí, aqui tem aqui o seguinte, ó, ele tá falando aqui, ó, Conforme você vai colocando aqui, ó, quantidade de dias, ele vai ter aqui uma quantidade de vezes que vai ser liberado, que vão ser liberados os tokens pra você comprar na pré-venda, tá? Enfim, então tem muito isso, tá bom? Aí, pra você ter uma ideia, o que que acontece? Pra você ter mais detalhes exatamente como funciona, o que que você faz? Você vem aqui, ó, procura informações, às vezes aqui no Medium, às vezes aqui na rede social deles, às vezes no Telegram, ou às vezes no próprio site, ó, por exemplo, aqui, ó, plano de jogo do SIGFI. Então, você vai entrar aqui, o que que tem aqui no plano de jogo? Ele vai te mostrar como é que funciona pra você ter locação garantida, vai te dar uma ideia, mais ou menos, tipo, quantos tokens eu preciso ter, tá? Então, aqui tá dizendo o seguinte, ó, olha lá, ó, introdução, ó, o Gênesis, aí tá mostrando aqui, apresentamos o SIGFI 2021, que vai mostrando informações, tá? Então, ó, você vai lendo isso aqui com cuidado, com carinho, pra você saber como é que funciona, pra você ter uma ideia de quantos tokens que tem que ter, tá? Aí, deixa eu ver uma parte que fala aqui, ó, ó, plataforma de lançamento SIGFI AIGO. Aí, vai dizendo, ó, disponível desde julho de 2021, e você vai lendo as informações. E aqui, você, ao ler tudo, vai ter as informações de quantos tokens você vai precisar, o que que você vai precisar, ó. Geralmente, precisa do KYC, tá? Enfim, então, tem que ler as informações, tá? Eu não vou mostrar aqui todos os detalhes pra você, porque, como eu falei, senão o vídeo vai ficar gigantesco, e não é esse o propósito, tá? Deixa eu ver no final aqui. Aí, outra coisa, aí você vem aqui, ó, entra aqui dentro do Telegram deles, ó, vem no Telegram deles, tá? Participa, entra no canal, aí você pode vir aqui fazer uma pesquisa, entendeu? Tipo, nível do IDO e assim por diante, entendeu? Tem que participar, tá legal? E aqui, como você pode ver, ó, deixa eu voltar lá na parte inicial, no início, a gente já consegue ver aqui, ó, aqui, ó, já tem uns projetos que você pode participar, esse aqui é um site, numa plataforma que constantemente, eles estão lançando alguns projetos, tá? Enfim, é só procurar, tá bom? Vamos ver outro aqui, por exemplo, que eu separei, a Dalmaker, né? A Dalmaker, é... Olha lá, a Dalmaker, deixa eu só ver um pouquinho do toque deles aqui, eles estão com o toque, um preço baixo, tá? Deixa eu ver aqui, ó, e a Dalmaker é uma das plataformas top também, tá? Deixa eu só ver, cadê o site deles? Aqui, ó, o website. A Dalmaker é uma das plataformas top, passam projetos com grande multiplicação aqui dentro, né? Ele tem um bom histórico de projetos que passaram por aqui. Deixa eu ver se é aqui da Dalmaker. Então, eles têm um histórico, né, de grande multiplicação, tá? Porém, tem um detalhe muito importante que a gente tem que levar em consideração, que é o quê? É o poder de aquisição da plataforma, tá? Então, ou seja, pra você, a Dalmaker, ela é uma das melhores plataformas que tem, porém, o valor investimento não é baixo, é um investimento alto pra você poder participar, tá? E eu tava dando uma lida certa vez, eu não sei se mudou, mas eu tava dando uma lida aqui pra você poder participar das pré-vendas aqui dentro, primeiro, você tem que ter pelo menos 2 mil tokens, 2 mil unidades do token deles aqui pra você poder participar, tá? E mais uma vez, você vem aqui, por exemplo, você volta aqui na... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó... Dalmaker... Você vem aqui, ó, vem aqui no website deles e você começa a pesquisar, entendeu? Começa aqui a ver as informações, ó lá. Aí você vai lendo aqui as informações, tá? E aí você pode traduzir o site, né, e vai buscando informações, ó. Ó, barra de lançamento, acesse a incubação, né? Deixa eu ver mais aqui, tem aqui que eu acho que pegue, ó. Plataforma de lançamento é aquela que acabei de mostrar. E você vai consultando as informações, entendeu? Vai vendo as informações aqui, aqui fala sobre os projetos. Enfim, tem que pesquisar, tá? Tem que pesquisar. Agora, deixa eu falar pra você, né, é... Aqui, ó, uma plataforma muito poderosa. Vou falar agora sobre as plataformas poderosas que eu utilizo, tá? Inclusive, ó, eu ensino no meu treinamento aqui, no treinamento lucrando, no pré-lançamento de criptomoedas, tá? Você pode conferir, que você pode consultar. Informações mais aprofundadas de como participar das pré-vendas, participando na prática, garantindo locação na prática. Eu ensino nesse treinamento aqui, tá? O link vai estar abaixo na descrição, caso você queira dar uma conferida. É só você acessar aí, tá? Tem um valor baratíssimo, tá? Tá com uma promoção incrível. Nesse link eu vou deixar aqui abaixo, tá? É só você clicar pra você poder participar, tá bom? Bom, agora deixa eu falar sobre plataformas de pré-venda baratas pra você participar e que já passaram por lá grandes projetos. Ó, eu vou começar falando sobre a Launchpad, MetaVpad, a MetaVpad, tá? Deixa eu entrar no site deles aqui, ó. Vamos lá. Gente, a MetaVpad, ela é uma plataforma que faz parte do grupo Bluezilla, né? O que é o Bluezilla? O Bluezilla é um grupo de Launchpad, tá? Que tem um histórico de grande multiplicação de capital. Então, por exemplo, tem ABS-Cpad, que é outro também. Mas por que eu quero destacar a MetaVpad? Primeiro, porque ela também tem, geralmente, alguns projetos passam por aqui. Não passam tantos como na BS-Cpad, tá? Mas passam, tem uma frequência interessante de projetos que passam por aqui. Mas eu quero falar mais do que? O investimento, ó. O investimento pra você participar, por exemplo, da MetaVpad, é bem mais barato do que na BS-Cpad, tá? Então, por exemplo, se eu venho aqui, ó. Deixa eu ver se tá no final aqui. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Então, por exemplo, você já consegue ter locação garantida, por exemplo, com 30 mil tokens. E aí, se você pega aqui, ó. Se eu vier aqui, deixa eu ver com 30 mil tokens. Aqui eu coloco a quantidade, né? Por exemplo, 30. Ó, 30 mil tokens, tá? Com 265 dólares, você já consegue ter acesso. Tá? Deixa eu ver quanto é que tá o dólar hoje. 265, acho que foi isso, não foi? 265, ó. 1.321 reais. Você já consegue ter acesso aqui a esse primeiro nível, tá? Não são muitos. O bom mesmo é se você conseguir um mais top de todos, que é esse daqui, tá? Mas, enfim, mas pra você começar com locação garantida, já é uma boa. Entendeu? Agora, deixa eu ver o que mais. Depois você pode até vir aqui, ó. Vem aqui no app, né? Você pode ver os projetos que foram lançados aqui dentro. Tiveram alguns vídeos que eu gravei. Por exemplo, o Movies passou por aqui. A própria Adapad passou por aqui. Ó, por exemplo, o Movies. Eu participei. Tem vídeo no canal falando sobre o Movies. Você pode procurar lá. Adapad, ó. Eu mostrei também. Inclusive, aqui na página de vendas, ó. Tem um vídeo que eu falo. Aqui, ó. Ó. Como que eu transformei 50 reais em 500. Inclusive, foi no projeto aqui do iPad. Eu comprei ele, tá? E fez com que eu transformasse 50 reais em 500 reais. Inclusive, tá dando até mais do que isso hoje. Tá? Então, tem uma plataforma interessante aí pra você poder participar, tá? Outra plataforma também bem legal, bem interessante. Deixa eu mostrar aqui pra você. Ó. Aqui não tá aparecendo, mas eu vou colocar aqui. É a Venti. Venti. Ó. Venti Finance. Tá? Essa plataforma aqui, ela é muito top. E sabe o que é mais legal? Gente, na gravação desse vídeo aqui, elas estão com preço bom. Ou seja, não aconteceu ainda o Halve do Bitcoin. Tá? Ou seja, quando acontece o Halve, as cripto, mas elas tendem a estourar o preço delas. Então, ou seja, quem quiser investir agora, pode ser um bom momento pra investir. Bom? E no caso aqui da Venti, ó. Tá no preço baixíssimo, cara. Tá menos de um... É, pouco mais de um centavo no caso, né? E no caso da Venti, ó. Deixa eu mostrar aqui já pra você. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Venti. Tá? Eu participo aqui do canal deles aqui, ó. Dentro do Telegram. E eu vou ver... Vamos ver aqui, ó. Pra gente ver os níveis. Níveis, níveis, níveis. Não sei se vai tá aqui ou vai tá no outro. É, vai tá aqui nesse outro, ó. Venti. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. No caso da Venti, ó. Tudo isso aqui, ó. São locações garantidas, tá? Ou seja, se tiver aqui, ó. Mil tokens. De 5 mil tokens até quase 11 mil. 11 mil, vamos colocar aí, né? Até 11 mil tokens. Você tá no nível 1, tá? E aí, de acordo com cada projeto, vai sair uma quantidade. Ah, por exemplo, eu tô no nível 1. Então, saiu aqui. Pra você, nesse projeto, saiu 50 dólares pra você comprar. Né? Desse projeto aqui na pré-venda, tá? Ah, eu tô no nível 2. É quanto? De 11 mil até 24 mil, quase 25 mil. E por aí vai, entendeu? Então, ou seja, quanto maior o nível, mais você pode comprar na pré-venda. E sabe o que é mais legal? A Venti Finance, ela tem grandes investidores por trás. A própria Dowmaker, ela investe na Venti Finance, tá? E aí, ó. Aí, como eu falei pra vocês, você tem que prestar pelo menos 5 mil tokens, né? Então, você coloca aqui, ó. 5 mil tokens, tá dando quanto hoje? Ó, 5 mil. 5 mil tokens, cara. Tá dando menos de 500 reais. Tá vendo aqui, ó. 76, se a gente vir aqui, ó. Ó, vamos pegar aqui, ó. Opa, aqui, né? 7,6. Ó, 378 reais. Cara, deixa eu ver se é isso mesmo, pra não passar informação mentirosa, né? Ó, 5 mil tokens, é isso mesmo. Entendeu? Aí você pode comprar aqui, ó. Aí você pode comprar aqui, ó. As 10x aqui, ó. As corretoras onde você pode comprar, né? Pela PancakeSwap, pela Gate. A mesma coisa aqui, no caso aqui, da MetaVPed, tá bom? Gente, eu não vou falar mais nesse vídeo sobre mais corretoras, porque... O vídeo tá ficando longo, tá ficando com mais de 20 minutos, tá? Mas é isso. Eu espero que você tenha entendido, tá? Reveja esse vídeo novamente. Comenta aqui abaixo se você gostou, tá? E se você souber de alguma outra Launchpad que você quer que eu converse, também que eu comente, escreve aqui abaixo nos comentários, que eu posso trazer um novo vídeo falando sobre essa corretora, tá bom? Então é isso aí, ó. Mais uma vez, ó. O link da Bilbo, pra você conhecer, vai estar aqui na descrição. O link também pra você conhecer o meu treinamento completo aqui, ó. É avançado, né? Lucrando com pré-lançamento de pré-venda. Vai estar abaixo também. É só você clicar pra você ter acesso. É isso aí. Um forte abraço e nos vemos em um próximo vídeo.